Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui do nosso canal Ateliê da Leoa. Hoje eu escolhi aqui, ó, essa combinação aqui maravilhosa para trazer para vocês. É uma combinação, assim, se você estiver olhando, bem diferente aqui do Ateliê da Leoa, né? Porque eu gosto bastante de brincar com as cores, utilizando as minhas sobrinhas. Sigo aí no desafio de fazer tapetes econômicos, rápido, fácil e lucrativos, né? Onde eu vou estar lucrando com a minha sobra praticamente 100%. Então, realmente, os tapetes avulsos estão fazendo muito sucesso. Eu estou amando o resultado do meu desafio. E logo mais, a pedido aí das meninas, eu venho aí com um vlog detalhado, tá? Explicando e mostrando para vocês como que está funcionando aqui o meu desafio. Até mesmo para estar te inspirando e te motivando. Caso você não esteja aí uma agenda de encomendas, né? Para estar produzindo, isso vai te inspirar e te motivar. E detalhe, todas nós sempre temos aquelas sobrinhas, né? De cones que já estão pagos. Afinal, a partir do momento que ele sai ali da prateleira, né? Eu já repus ali o material que eu tirei. Então, aqui para mim, ele é realmente uma sobrinha. Ele já está pago. Então, os próximos trabalhos que eu vier a fazer com esse cone aqui, é tudo lucro, amores. É tudo lucro aqui para o Atelier da Leoa, para a loja Atelier da Leoa. Vocês estão vendo aqui o cone fechado. Vou explicar para vocês, tá? Porque realmente o cone de verde que eu utilizei, nessa combinação de apenas duas cores, né? Que está bem diferente o vlog de hoje, acabou a minha sobrinha. Então, graças a Deus, eu estou conseguindo realmente eliminar as sobrinhas, produzindo aqui vários trabalhos maravilhosos, que quem olha realmente não imagina que é uma sobrinha. Mas, quando a gente fala sobrinha, não significa que não é material, amores. É material, sim, mas eles já foram aí abertos e eles já estão pagos. Então, realmente, acaba se tornando uma sobrinha, porque, às vezes, não dá para fazer aí peças muito grandes ou até mesmo jogos completos. Então, a gente vai aí usando a criatividade e fazendo vários tapetes maravilhosos. Tapetes econômicos, rápido e lucrativo, que isso que é o bacana. Porque aí você consegue, no caso eu que tenho a minha agenda aqui cheia de encomendas, eu consigo estar intercalando e estar tendo aí um lucro, né? Uma segunda renda extra, né? Através aqui, ó, das prontas entregas que eu coloco lá no catálogo Ateliê da Leoa. Então, simbora aqui para a lista de materiais, sem mais delongas. Vamos conferir aqui essa maravilhosa combinação que a Leoa escolheu aqui para estar trazendo aqui para o canal Ateliê da Leoa no vlog de hoje. Então, meus amores, a lista de materiais, tá? Que eu utilizei para estar fazendo esse modelo maravilhoso, bem rápido, prático e bem fácil de ser confeccionado. E detalhe, ele é bem lucrativo, né? É o tapete que eu já vou falar para vocês qual é o modelo, vou mostrar para vocês, mas antes eu vou falar aqui quais foram os materiais que eu utilizei para fazer esse trabalho maravilhoso, que deu super certo essa nova combinação aqui de cores que eu utilizei aqui no nosso cantinho, no nosso canal Ateliê da Leoa. E eu amei o resultado. Como eu disse para vocês, era para ser um joguinho de banheiro ou um tapete aí de parzinho, mas realmente a cliente, quando viu ele, ela amou muito. A lista de materiais, amores, que eu utilizei aqui para estar confeccionando esse trabalho maravilhoso, essa combinação maravilhosa que já já vocês vão acompanhar, foram aqui os produtos da marca de qualidade Barbantes Crochete K, tá? Eu utilizei aqui, ó, o verde esmeralda, o verde Tiffany, né? Como muitos conhecem, olha que lindo, maravilhoso. Olha esse barbante, né? Ele é 100% artesanal, 85% algodão, 15% outras fibras. E limpíssimo, amores, e bem torcidinho mesmo. Desliza aí na agulha pela sua maciez. Eu amei. E eu utilizei realmente uma sobrinha que eu tinha, tá? Então, realmente, deu para estar confeccionando ali o tapetinho e realmente a minha sobrinha acabou. Para estar confeccionando, como eu falei para vocês, ou outro tapetinho, ou quem sabe um jogo de banheiro, eu ia estar abrindo aí um cone novo. Então, em partes, foi até bom eu estar vendendo, né, o tapete Abuso. Porque agora eu faço aqui, ó, um jogo, né, com o meu barbante fechadinho, bonitinho. E aí, eu não corro o risco até mesmo de dar diferença, né, de lote, né, da cor mudar um pouquinho. Vai ficar um joguinho bem completo, tudo certinho, tudo no mesmo tom. E aí, eu utilizei também, amores, esse aqui, ó, o salmão, tá? Lindíssimo, maravilhoso. E utilizei aqui, ó, a agulha 3,5 milímetro. Lembrando que o salmão já estava aberto, então, eu já paguei por esse barbante. Então, realmente, é lucrando com as sobrinhas, né? Ele já saiu da minha prateleira, eu já paguei por ele. Então, ele estava aberto, eu já tinha utilizado ele em outro trabalho. Então, se caso você quer adquirir aqui, ó, os produtos da marca de qualidade Barbantes Crochete Caesia, vou deixar passando na descrição do vídeo o contato da Leoa pra estar fazendo o seu orçamento e a sua cotação do melhor frete. É só você entrar em contato com esse número que é exclusivo para atendimento Barbantes Crochética e também para aqui a tapeçaria Ateliê da Leoa, a loja Ateliê da Leoa. Então, sem mais delongas, amores, vou começar a mostrar aqui pra vocês esse modelo que eu amei o resultado. Espero de verdade que vocês também gostem, porque realmente é uma combinação bem diferente. é uma combinação que eu não esperava que daria esse resultado tão maravilhoso. Então, let's go! Vamos acompanhar aqui, coisa linda, coisa maravilhosa. Amores, o modelo que eu trago hoje aqui pra vocês, tá? É o modelo prático da Pati Kelly, mas eu fiz alteração aqui no bico de acabamento que deu um resultado também maravilhoso. E é um tapete realmente bem prático de ser confeccionado e ele também é muito lucrativo. E ele é bem famoso, né, aqui na plataforma, né, do YouTube e também nas redes sociais, como lá no Instagram. E eu venho apostado bastante aqui nesse modelo porque realmente ele tá sendo aí campeão de vendas com vários bicos de acabamentos diferentes. Então, vocês verão muito esse modelo por aqui. E olha aqui essa combinação que já, já eu vou mostrar aí de pertinho pra vocês todos os detalhes. Mas antes, vamos pesar aqui, ó, o nosso tapete avulso, tá? Tapete econômico, prático da Pati Kelly pra ver quanto que ele ficou pesando. Lembrando que os barbantes que eu utilizei, eu acho que eu não falei pra vocês, foram numeração 6, tá? Pra todo o trabalho. E ele ficou num tamanho muito bom que já, já eu vou mostrar pra vocês. Nossa famosinha já está aqui, ó, zeradinha. Vamos ver quanto que ficou pesando certinho esse tapete econômico, tá? O prático da Pati Kelly. Então, ele ficou pesando aqui, ó, 314 gramas, amores. Já, já eu vou mostrar pra vocês, tá? Todos os resultados do biquinho de acabamento, a combinação de cores e também vou passar a medida pra vocês. Então, eu gastei 314 gramas de sobrinhas, tá? Porque eu utilizei as minhas sobrinhas. Inclusive, aqui, o verde foi realmente sobrinhas, porque só deu pra confeccionar um tapetinho. E aí, realmente, ele já foi vendido aí pra cliente, que ela amou aí essa combinação. Agora, eu vou estar abrindo ele, mostrando pra vocês de pertinho todo o detalhe aqui desse trabalho maravilhoso. Olha aqui, amores, o resultado, tá? Do hashtag, sobrou, lucrou, lacrou, né? Explosão de sucesso de vendas. É esse modelo maravilhoso. E aqui é o tapete prático, tá? Econômico. Olha isso, que lindo. Eu não sei se tá focando a cor real pra vocês verem, mas eu estou aqui, ó, mostrando pra vocês tudo de pertinho. Então, foi feito aqui, ó, esse biquinho de acabamento, que eu amo fazer esse biquinho. Ele dá um charme especial aí a peça. Mas, realmente, eu venho brincando aí com vários bicos de acabamentos pra tá colocando aí na base prática da Patikelli. E aí, aqui, eu segui, ó, uma sequência, tá? De cinco carreiras no verde, né, esmeralda. E fiz cinco carreiras no salmão. Então, deu esse resultado aqui, que eu amei o resultado. Agora, me diga você o que você achou, né, desse resultado, desse tapete maravilhoso. E aí, realmente, ele ficou medindo um tamanho bem bacana, um tamanho bem legal, ficou medindo 70 de comprimento por 50 de largura, amores. Então, é um tamanho bem bacana, um tamanho padrão. E, lembrando que eu gastei 314 gramas de sobrinhas, então, realmente, eu coloco o valor mínimo de gasto, cinco reais. Então, eu coloquei ele na minha ação de venda, de 25 reais. É barato? Muito barato. Mas, como eu digo, valores varia de região pra região. E eu estou trabalhando com o meu desafio, com a minha ação de vendas. Através desse tapete, eu vou estar vendendo aí outros modelos, outras combinações de cores. E também vou estar aí divulgando o meu trabalho e conquistando aí clientes novas aqui pro cantinho, né, pra loja Ateliê da Leoa. Até mesmo pra estar adquirindo aí peças, né, na pronta entrega. Afinal, eu tenho uma produção ali gigante que logo vocês vão acompanharem tudinho de perto. Então, eu espero de verdade que você tenha gostado aqui dessa nova inspiração aqui de cores, tá? Combinação de cores. Me deixa aí nos comentários o que você achou do nosso vlog de hoje, aqui do modelo e também da combinação. E caso você tenha conhecido aqui o nosso cantinho, o nosso canal, através desse vídeo e gostou do que viu aqui, que é falando aqui sobre artesanato, sobre crochê, né, que a gente traz várias novidades, várias combinações maravilhosas, eu vou te fazer um convite pra você clicar no botão que tem aí e ficar juntinho aqui com a gente. Então, inscreva-se e ative o sininho de notificação em todas. E, amores, não esqueçam, tá, do nosso like, que é super bacana e super importante aqui pro nosso cantinho, pro nosso canal Ateliê da Leoa. Então, desde já, eu agradeço por você ter acompanhado aqui esse vídeo até aqui o final. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, até o próximo vlog. Um grande beijo a todos, amores! Tchau, 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 tchau Legendas por TIAGO ANDERSON